Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson de Manada, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal e vamos falar um pouquinho sobre essa nova rotação que veio, aonde está de volta o Limbo Prime, a Mesa Prime, a sua arma também aqui, ó, tá vendo aqui, é uma pistolinha, aqui já a Gara Prime, Redeemer, arma é uma Gunblade ótima pra caçar ídolo, viu? Vai por mim, ótima essa arma aqui. Temos também aqui a Destreza, eu não jogo muito com ela, é uma milizinha, Piranha Prime, ótima, sabe a legal da Piranha? Ela, você vai estar com uma arma na mão, certo? Quando ela começar a atacar esse tiro da crítica e tal, aí aparecem duas armas atacando ao mesmo tempo, isso aqui é legal, beleza? Bom, a maneira de você estar conseguindo os seus arfemes aqui nessa rotação, ou você farma a Aya, normal, ou você compraria a Aya Regis com dinheiro de verdade, é um pouco caro, tá? Eu prefiro aqui estar farmando a Aya, show de bola? Bom, o que a gente vai fazer aqui? Pra você farmar as suas Aya, vou dar três diquinhas pra você aqui, ó, nas missões aqui no mundo aberto. Até vem, gente, missões de subvivência, defesa, aqui no Void, Captura, só que a chance de vir é menor, e eu prefiro fazer o quê? Ou vem aqui na Terra, em Cetos, tá? Tem as caçadinhas com Konzo lá, você aproveita também o UPA aqui, né, o Sindicato de Cetos, você também vai ter aqui em Vênus, em Fortuna também, missões do mundo aberto aqui, você vai farmar, mas eu aconselho você a fazer aqui em Demos. A quinta missão com a mãe, o que acontece? Você vai conseguir pegar, além de Endo, tem só seis possibilidades, né, do farm, de vir a algum item, e entre eles a Aya, tá? Então, a quinta missãozinha com a mãe seria indicada pra você fazer aqui em Demos. Bom, o que temos aqui também? Feito isso, você vai voltar aqui, tá? E você vai precisar fazer uma coisinha. Formo a Aya Regias, tá vendo aqui, ó, Resurgência Prime, não tem rotação ainda, tá? A próxima. Eu tenho um 11 aqui, o que eu faria? Eu compraria as Relíquias, digamos que eu quero farmar aqui o Neurovisor da mesa, tá vendo aqui, ó? Esse Neurovisor aqui, o Drop dele é raro, então o que eu teria que fazer? Terei que colocar Traço de Void. Deixa eu comprar uma aqui, pra vocês verem, tá vendo aqui, ó, vou comprar uma. Certo? O que você vai fazer? Chama os amigos pra você abrir junto, porque, como o Drop é dourado, vou colocar a mesa aqui, ó. Bem que eu já tenho alguma coisa aqui da mesa, né? Deixa eu ver se eu tenho um Axe aqui, ó. Vem aqui, ó. Comprei a Relíquia lá, certo? Só que o Drop dele, gente, é dourado. Você tem que fazer o quê? Vem aqui, ó, e refinar. Deixar com 100 Taços de Void, tá? Pra quê? Pra você ter um pouco mais chance de vir o Neurovisor dela. E assim você faz. O mais indicado aqui, quando o Drop é dourado, você e mais três amigos, os quatro compram a Relíquia, certo? E você vai estar, os quatro, colocando a mesma Relíquia na missãozinha. Show? Pra finalizar o vídeo aqui, vou deixar uma Buildzinha da mesa. Lembrando que eu estou aqui, ó, na minha continha Maestria 10, aonde eu não jogo com personagem Primes. Quer ver aqui, ó? Eu só jogo com personagens normais. Não sinto tanta diferença. Tá? Então, deixa eu pegar aqui, ó, pra vocês verem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Só tenho personagens normais, Buildados, efeito. O resto, os Primes, ó, não jogo com eles aqui. O legal do Prime, além de ser mais bonito, você vai gastar menos forma. Tem um pouquinho mais de energia, um pouquinho mais de força, mas nada que você vai falar, nossa... Bom, mostrando aqui a Build, o que a gente tem aqui, gente? Estou usando esse Piston Amp. Lembrando, né, que a nossa... A mesa tem o quê? Uma arma exaltada, que é essa Regulator aqui, tá vendo? Regulators. Show? E aí você pode colocar esses Modzinhos aqui, ó. A minha Build tá com corrosivo. Tá? Falando nisso, até daria pra colocar um outro Modz aqui, você vê? Que interessante. Esse aqui, ó. Esse aqui seria legal, viu? Eu tiraria o quê aqui? Elétrico. Bom. Ai, rapaz, aqui ficou na dúvida. Esse Modz aqui, que é interessante, ó. Ah, já estou usando o Pistol Gamp. Certo. Se você não tiver esse Pistol... Prime Pistol Gamp, usa esse aqui, ó. Além das mais... Mais anti-critica, entendeu? Você tem um pouco mais de cadência e tiro, mas ajuda bastante. Beleza? Então, eu estou usando esses Modzinhos, ó. O Barrio Difusion. Então, pode ver aqui, ó. Eu estou com chance de critico 103%. 6.3, por exemplo, de crítico, né? E status 10. É mais crítico essa arma aqui. Beleza? Que eu montei aqui. Aí tem a Gasoso, que eu fiz aqui também. E tem a Viralzinho, tá? Eu uso muito esse corrosivo nas missões que eu faço. Mundo Aberto, Santuário Elite também. Eu faço isso aqui também, tá? E aqui eu vou mostrar a nossa buildzinha, voltando pra cá. O que acontece na nossa build aqui, gente? A mesa. Durante você usar a urte, a urte dela sem esse mod aqui, você fica parado. Você pode ficar rotacionando, né? Atirando os inimigos. Mas você não tem nenhum movimento com isso. Você é mais um... Você é meio um alvo fácil pros inimigos. Com esse mod sindicato, tu pode se mover com ele. Com ela, tá? Beleza? Aproveitando aqui, que a gente pode se mover. Aí o que acontece? Você pode usar o Rony Guard. Essa build é no Santuário Elite. No Santuário Elite, né? Como tem muito inimigo lá. O que eu faço? Aperto o Shift. Mesmo usando a urte, tá? Com esse modzinho aqui. Aperto o Shift, o rolamento é mais rápido do que os caras andando com isso aqui. Show? Então, eu uso esses dois modzinhos aqui, ó. Pra gente ter um consumo de energia menor. Tá? Então, esse flit aqui, você pega lá, fazendo os cofres. De Deimos. Tá? Então, isso aqui me dá mais eficiência, mas me dá menos duração. Com isso aqui, ó. O meu... A segunda e a terceira, que me ajudam a me proteger aqui. Tá? Não vou ser tão eficiente aqui. Beleza? Mas, a gente vai ter muito dano aqui. E menos consumo de energia usando a urte. E aqui, eu usei o Prime Continuous aqui também. Ok, eu usei o Umbral. Lembrando, tá? Tô com cinco formas aqui, porque essa aqui é uma mesa normal. Você vai gastar menos forma na mesa Prime. E é mais bonitinha também. Aqui, ó. Tá vendo? Tanto esse mod quanto esse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui me dá mais força, mas me dá menos duração. Então, essa build aqui, ó. Deixa eu pôr pra baixo aqui. Então, esses dois mods aqui, ó. Eles acabam me tirando a duração. Então, eu não vou ter tanta eficiência usando a terceira e nem a segunda. Então, basicamente, lá no Satorade Elite, eu fico usando o Rolling Guard e usando a build, tá? Esse mod aqui é interessante. Desculpa, o mod. O Arcane, né? Ó. No aceto crítico, 90% de chance de mais 120 cada esse de tiro. É bom isso aqui. Tá? E aqui, pra finalizar, o nosso Energize. Show? Bom, gente. Então, eu fiquem com a nossa dica. Aproveita aí, você vai ter mais ou menos um mês. Ó. E também aqui, ó. Isso aqui é bom, viu? Rapaz. Se você fizer o cristal de Arconte, eu coloquei esses cristais aqui, ó. Que aumenta a minha chance em crítica nas armas secundárias. A mesa fica top com isso aqui. Se você não tiver, não tem importância, tá? É só um luxo aqui pra você estar colocando aí se você tiver os cristais de Arconte, que são aqui, tá? Então, antes de mais nada, né? Como que é isso, Dan? Aqui, ó. Você faz caçadinhas de cristal de Arconte, tá? Pega esse segmento aqui, né? Só que a gente de Arconte. Eu instalei esse aqui, ó. Os cinco na nossa mesa. Tem alguns aqui também mais, tá? Mas eu confesso que esse ficou melhor. Falou, gente. Deixa eu ir aqui no vídeo. Ah, e aproveitar também que você está até aqui no vídeo. Quer te convidar a você a participar das nossas lives. A partir das 18 horas na Twitch. De segunda a sexta. Sábado eu faço live também. Mais uns horários mais alternativos, tá? Mas de segunda a sexta você ficou lá aí. Tem Discord. Tiramos dúvidas. E você será bem-vindo. Nosso clã também. Se for de PC, será bem-vindo. Falou, gente. Deixa o like no vídeo. E até mais, valeu. Aproveita aí. Fala os seus azais com calma. Pega a sua mesa Prime, que é mais bonita que a minha. E vai gastar menos forma, tá? Deixa o like no vídeo. Até mais. Tchau.